E olha, as famílias que estão morando em um ginásio de Camboriú estão prestes a viver um novo drama. Lembra que a gente mostrou, eles lá foram tirados das áreas de invasão e tal, e colocados nos ginásios. Em breve, eles vão ter que deixar esse local também, o ginásio. E sem ter pra onde ir, a preocupação é redobrada com respeito às crianças, né? Os meninos e as meninas que não tiveram, que não tiverem, na verdade, com quem ficar, vão ser encaminhados para abrigos do Conselho Tutelar. Veja só. Durante toda a tarde de ontem, funcionários do Conselho Tutelar fizeram um recadastramento de crianças com até 12 anos de idade, pertencentes às famílias que foram retiradas das áreas de invasão em Camboriú no mês passado. Atualmente, 35 crianças estão abrigadas com seus familiares no ginásio de esportes Francisco Duarte de Souza, no bairro Areias. O objetivo é a gente fazer um cadastro das famílias, né, que estão aqui presentes, e saber que cada família quantas crianças tem, né? Porque o que a gente está explicando para eles é, a gente vai fazer o cadastro, no dia que tiver reintegração aqui, a gente vai ver para onde é que, cada família vai ter que dizer para mim aonde que eu posso deixar a criança, se ele não tiver para onde ir. A intenção com o recadastramento é fazer um levantamento de quantas crianças deverão ir para os abrigos de Camboriú, depois que a Polícia Militar cumprir a determinação da Justiça de reintegração de posse aqui do ginásio. Nos próximos dias, as famílias deverão deixar o local. A reintegração, ela envolve outras instituições, né, como bombeiro, polícia civil, e então isso precisa ser acertado ainda com reuniões que a gente vai fazer, e o batalhão de choque precisa também vir até aqui e fazer avaliação, porque são eles que fazem as reintegrações de posse no estado de Santa Catarina. De acordo com o Conselho Tutelar, depois que as crianças forem para um abrigo, os pais precisarão entrar com uma ação judicial para reaver a guarda dos filhos. Luana é mãe de Brenda, de 4 anos, e para não ter que entregar a criança ao Conselho Tutelar, ela vai tentar deixar a filha com uma amiga, em Balneário Camboriú, até encontrar um lugar para morar. Todos nós tínhamos, né, um local. Aí a juíza vem e nos coloca aqui. Aí agora ela quer tirar os nossos filhos, alegando que a gente não tem teto para criar eles. Mas como? Foi ela que tirou a gente. Então eu acho que ela tem que botar um pouquinho a mão na consciência e pensar, né, porque não é uma ou duas famílias, são várias famílias, né. E é complicado, né. E tem pessoas aqui, eu ainda tenho, graças a Deus, uma amiga que eu vou tentar conversar. E é pessoas que tem cinco filhos e não tem para onde ir. Aí a juíza vai retirar? Como assim? Já a Cristiane não sabe o que fazer. Ela é mãe de dois meninos de 8 e 9 anos e conta que não tem com quem deixá-los. Agora a gente vai esperar, né, vir fazer a possível reintegração aqui no ginásio e vamos ver para onde que a gente vai, né. Se eu não tiver para onde ir, eu vou ficar na rua com meus filhos. Mas você não vai deixar eles no abrigo, você não quer? Não, não vou deixar eles no abrigo. Hoje restam cerca de 30 famílias que estão abrigadas no ginásio. As outras já deixaram o local. Segundo o secretário de Defesa Civil, no dia da reintegração de posse, as famílias não serão relocadas em outro lugar. Não tem um outro abrigo. O comprometimento do município, a obrigação do município com o judiciário é elaborar o plano de habitação, que já está sendo feito. Até já tinha um plano de habitação que não foi levado adiante, ficou parado. Então tem que verificar qual o plano que vai ser feito.